E espalha pra geral, hein? É domingo agora a partir das 16 horas No Grego Mania Com aquele chopp gelado e muito pagode E não para por aí Nos intervalos DJ Vavá DJ Vavá que tá tocando Vê que tolha, vê que tolha DJ Vavá que tá tocando Vê que tolha, vê que tolha A barulha do momento é o Bolha, bolha, bolha Você não pode perder Sem o seu amor Sem saída Sem sentir sabor Sem perspectiva